Abril teve mais um saldo positivo na balança comercial brasileira. A diferença entre as vendas e as compras do exterior ficou a favor do Brasil em mais de 10 bilhões de dólares. A Ásia continua sendo o principal destino das nossas exportações, com destaque para os embarques de produtos agrícolas e minério de ferro. O resultado nos quatro primeiros meses deste ano também é positivo, com superávit no comércio internacional de mais de 18 bilhões de dólares.